Eu tô impedido de correr aqui, tá? Antes que alguém pergunte alguma coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os caras não querem ver e conferir. Tchau, tchau. Comigo, cobram as laterais. Entendido, Liza. Procurando. Deserro montou uma lanchonete e não um restaurante, cara. Tchau. Fiquem certos. Finalizem que virem alto. Tá legal. Vamos lá. 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 Ia ser legal um remake do Tomb Raider The Last Revelations Do PS1 Esse ia ser top Que tal o bezerrão, velho? Não entendi nada Sua colocação agora foi meio estranha Ô, Ana A quieta é? E aí, qual é? Qual é? Você não vai gostar do que o fariculo tá já Filho, eu tô querendo te matar, velho Não tá, Zé Ruela Não, mano, tem... Dava não, tá ligado? Ana tá escutando música, beleza Apareça, vamos acabar com ele Apareci, você não queria? Eu achei você Documento Impossível Não posso levar mais nada Laura Você tá bem? É Tem uma base da Trindade aqui Ei, Jonah Eu... O que houve aqui? Eu disse pra não quebrar nada Ah, Abby Eu posso explicar Já falo com você, Laura Não faço nenhuma loucura Acender a lareira aqui Jogo Impossível Não posso levar mais nada Alguma ideia de por que estamos isolando tudo? Porque o comandante Hork mandou a segurar o perímetro Ninguém entra ou sai Que impossível Eu sei disso Não posso levar mais nada Mas sabe por que? Os que sabem ganham mais do que eu Quando a equipe de reconhecimento chegar, talvez nos contem algo Meu amigo disse que ficou muito bom O comandante Hork, conseguiram isolar tudo? Quase lá Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas Quase lá não é o bastante Asegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado Sim, senhor Inimiga, estada Invasão De quem que é a chance de se render? Você é sua ruma O que pode fazer? O que pode fazer? O que pode fazer? Seria um bom game da estreia do Xbox Série X Na realidade eu vou estrear com o Halon, né? Mas beleza Certo, o perímetro está isolado Tudo o que temos que fazer é esperar a equipe de reconhecimento Não sou estranho pra você? Tinha um problema lá embaixo, mas estamos nos preparando para uma ameaça aqui em cima Parece o padrão Se tem algo errado, nos precavemos para qualquer coisa A gente também já cercou o templo Sei lá, cara Sinto que saímos de um alerta laranja numa área conhecida para um alerta vermelho no lugar todo A gente está exagerando na reação desde aquela tempestade Estamos sofrendo perdas Indo até lá Droga, ela está nos caçando Tem algo estranho aqui Entendido Está na hora Preciso procurar ali Vamos lá Vamos lá, curar aqui, né? Vocês estão ligados Jonah, o comandante Hork está aqui no Peru Ele mandou a Trindade isolar uma área de escavação debaixo de um poço de petróleo Você vai conferir É, vou ver o que encontraram Hork estava lá em Cozumel quando Domingues pegou o punhal Eles devem ter descoberto uma maneira de entrar na cidade oculta Ok, vamos lá Teve um massacre aqui O que aconteceu? Boa pergunta Tudo cheio Não posso carregar mais nada Meu Deus Documento para tudo e qualquer lado Uma pita Mapa pela frente Monolito Beleza Colhe uns documentos para trás Tem um aqui, né? E tem um de... Tem uma relíquia aqui também que a gente deixou para trás Né? Então documento aqui perdido No além Deixe, deixei um monte de coisa para cá Documento Baú Monolito Rapaz Rapaz E está de boa esse trampo perto do outro? Como assim trampo perto do outro? Minha cidade é boa para morar Mas péssima para emprego Só tem loja e mercado Vixe Como assim? Espera aí Então você mora numa cidade e trabalha na outra? Eita Eita Ah, entendi. Jonah, consegui entrar no templo. Acho que encontramos algo aqui também. Uns números. Vou limpar. Preciso dos números nos pilares parecem ser a primeira parte de datas. East Shell à esquerda, Shaq Shell à direita. E aí E aí E aí Talvez eu consiga abrir essas portas. Talvez eu consiga abrir essas portas. Muita Muita calma agora. Muita calma agora. Três bolinhas e o... Talvez eu consiga abrir essas portas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá valendo muito a pena. Lógico que tá, cara. X-Box Series S a 1600? Você tá maluco? Preciso combinar os símbolos Poxa, caiu mais um terceiro bagulho aqui, que porra foi essa? Peraí, ah, tá, então aqui é três Tá certo, agora que eu vi que liberou a parada aqui Outra porta? Deve ter mais coisa por trás de mim Eu deveria saber Por porra O último número do pilar à esquerda deve ser um zero Então pera, minha esquerda, peraí Esquerda, direita, beleza Tá, Jonah, qual é o número final de Shaqshell? Uma linha inclinada com dois pontos em cima Sete eu acho Obrigada Esse é um jogo que eu pagaria 30 conto fácil, o problema é você achar ele por 30 conto, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Oi, Abby. Achei um mural. Parece mostrar um tipo de jornada. Entrando pela boca do jaguar, segue a serpente até o olho de prata. No caminho tem uma aranha e uma águia que sobem em direção a um templo. Certo, eu não entendi a maior parte disso. Mas a boca do jaguar é por aqui atrás. Sério? Sério. Escultura de gato, dentes grandes. Ah, aqui, ele voltou. Nora, você tá bem? É, vou voltar. Ótimo. Acho que você vai gostar disso. Não, Alan. Vai ficar isso aí pro ano que vem. Vamos lá. E aí o que é isso e eu vou ver se agora eu consigo ler essa parada aqui não consigo decifrar o significado não achei beleza então ainda vou ter que voltar para cá para descobrir o que que é que é ali mano e aí o que é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Caraca, agora começou a ter predador, mano Até agora não tinha nenhum Cheguei em casa Aô, malandro Agora parou de trabalhar Trabalhador, malandro Mano, ainda bem que eu Ainda bem que eu investi Uma paradinha de respiração Se não, eu estava fudido Cegou o bobô Mano, deixa eu ver A gente está no mapinha O mapinha não mostra Mas a gente tem um monolito lá Que a gente não conhece O pior é tipo a gente chegar lá na frente Descobrir o monolito E depois tem que voltar Para reconhecer Descobrir, decifrar A língua do monolito E tem que voltar depois Para descobrir qual é aquele monolito Aí vai ser embaçado Não foi ele não, Alan Foi o Pãozinho Nada a ver Realmente, cara Nada a ver Um é gordo Outro é magro Bolsão Bolsão, bolsão Bolsão, bolsão, bolsão Bolsão, bolsão Aí Respira, Lara Laguinho Laguinho do capeta Malandro Laguinho do capeta Beleza Caramba Não faça isso Desculpa Mais alguém sobreviveu? Não tenho a mínima ideia Todo cheio Não posso carregar mais nada Relatório de expedição Acampamento Aqui é a equipe Omicron Caímos numa emboscada Acampamento Responda Alguma coisa? Silêncio Preciso ouvir Ainda não consigo Deus do céu Elas estão aqui Pronto É isso Eles estão com tanto medo Não quero saber Do que é que eles estão com medo Merda Perdi meu rádio no acidente Que porra é essa? O que foi isso? Cadê os reforços? Os reforços estão a caminho Então mandei eles te aprestarem Merda Tudo cheio Tudo cheio Não posso carregar mais nada Para trás? Eu estou avisando Fique longe de mim Caralho Calma Já calma Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram Garras Presa Batalha Batilha Chegando em instante Estamos aqui, nos dêem se... Angar à vista Pra onde foi? Pra onde foi? Pra esquerda Malandro, não sei o que está acontecendo Tá na hora de ir embora, bora Lara Engraçado é que o filme não teve sequência É porque o filme foi ruim, mano Meu Deus, cadáveres por toda parte As criaturas os mataram Mas por quê? Jonah, Abby Ei, Lara Eu vi uma coisa A Trindade está sendo caçada por alguma criatura Se bilava e se movia muito rápido Lara, está parecendo a lenda do pistaco Está brincando com a gente? Não Não, eu sei o que vi Você está segura? É, eu já estou voltando Eu não achei Cara, também não achei não Mas enfim, né Mas vou dizer Também não foi o melhor filme, tá ligado? O que a Lara Croft O que a Angelina Jolie fez Foi melhorzinho, viu? E aí E aí Deixa eu ver, pegamos tudo? Só um arquivo só que está lá na Kunxinxina Que eu não vou atrás não Meu tio, sai daí! Tem umas criaturas larapia aí, malandro Roubadora de vida, sugadora de... Jonah? Estamos aqui embaixo Ei Já esteve lá embaixo? Estávamos te esperando O que acho que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações Ah, óbvio que isso ia acontecer Acho que sei outro jeito de atravessar Certo, eu vou na frente, te vejo do outro lado Que beleza, hein? Música 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 Música